Música Olá, no dia 15 de novembro, este sábado, a partir das 20h, no Teatro Castro Mendes, em Campinas, acontece o primeiro Festival de Artes do SAI, o Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp. Nós vamos saber mais detalhes com a Vivian Nogueira, que é assessora cultural do SAI. Vivian, o que motivou vocês a pensarem nesse festival e qual o principal objetivo dele? Bem, ao assumir a assessoria cultural do SAI em junho do ano passado, eu pude constatar que os projetos desenvolvidos através do aluno artista e da ação cultural, são projetos de muita boa qualidade artística, muito significativos, mas que eles estavam muito restritos a uma apresentação aqui dentro do campus, particularmente no entorno do IA. Então, uma primeira iniciativa foi levar essa produção para a universidade como um todo. Então, hoje a gente tem atividades regulares acontecendo no CAISME, apresentações regulares no CAISME, no HC. A gente levou também, mais de uma vez, essas apresentações para a FOP, para a Peressicaba, para a FCA e FT. E acho que é muito importante essa interação, agora a gente pensar em levar essa produção para fora do campus universitário. É aí que surgiu essa ideia do festival. É uma atividade muito interessante para os dois lados, para a comunidade em geral e também para a universidade. A gente está falando da produção dos artistas, dos alunos artistas. Falando em artistas, quais são as atrações previstas para este sábado? Bom, então a programação começa com música, o Denis Sartorato Trio, que faz parte da edição especial do Aluno Artista. É um trio instrumental, são dois violões, percussão, um repertório muito interessante. Depois, a próxima atração é o Brilha Mundo, que é um espetáculo muito inovador, muito criativo, ligado a artes corporais, de dança e expressão corporal. E o espetáculo é finalizado com uma peça teatral, que é do Grupo Tempo. Essa programação do Grupo Tempo está acontecendo pelo Programa Ação Cultural. E eles vão apresentar a adaptação desse grupo, do original do Shakespeare, do Hamlet. Então o espetáculo se chama Hamlet Face à Morte. Muito bem, é importante frisar que a entrada é gratuita, né Vivian? Sim, a entrada é franca. Os ingressos podem ser retirados das 16h às 21h. A partir de ontem os ingressos já estão disponíveis para toda a população. É só você chegar lá e retirar o seu ingresso e a sua presença vai ser muito bem-vinda. Muito bem, obrigada Vivian por sua participação. E lembrando, o primeiro Festival de Artes do SAI acontece no dia 15 de novembro, sábado, a partir das 20h. O endereço do Teatro Castro Mendes é a Rua Conselheiro Gomide, número 62, na Vila Industrial, em Campinas. O ponto de referência é o viaduto Cury. Então participe, não perca. Música 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 Música